Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu espero que seja tudo bem com vocês. Eu hoje venho fazer aqui um bolo de cenoura vulcão. E antes de começar a fazer a receitinha, eu vou já pré-aquecer o meu forno. A 180 graus. E já aproveitando, vou-vos mostrar os ingredientes. Então tenho aqui meia xícara de chá de óleo. Uma xícara e meia de chá de farinha. Meia xícara de chá de maisena. Ou amido de milho, como vocês preferirem. Uma xícara de açúcar. Três ovos. Duas cenouras. Eu que partia já o meio para caber aqui, não é? E tenho aqui chocolate para a calda. Vou colocar por cima, não é? As natas ainda estão no frio. E pepitas de chocolate para depois colocar por cima. E também vou precisar de uma forma de buraco. Para quem não tiver, pode fazer nas formas normais e depois faz só o buraco no meio. E está bom, está reto. E agora antes de começar a fazer o bolo, não é? Vou prender o meu cabelo. Ninguém gosta do bolo com cabelo, não é? E agora sim estamos prontos. Já tenho aqui a minha forma com um bocado de manteiga. A nossa forma não está pronta para levar a massa. E agora vou peneirar a maisena. A farinha. E o açúcar. E agora vou a parte com o liquidificador. Eu vou usar este. Mais pequenino. Do que este. Este aqui é mais para sopas. Então eu não sinto. Eu sinto que eu não tenho tanta potência como este. Este vai fazer smoothies e assim. E eu acho que este aqui tem mais potência do que este grano. Então vou colocar as cenouras. Vou colocar o mais pequeno que eu conseguir. Assim ela vai melhor. Vou colocar o óleo. E os três ovos. Agora vamos bater. Muito bem. E algo que eu me esqueci de colocar, gente. Muito importante também. É uma colher de sopa de fermento, tá? Eu depois vou colocar todos os ingredientes na descrição. Para ser mais fácil. E agora eu vou colocar os nossos ingredientes líquidos. Ou nosso ingrediente seco. Agora vamos colocar a nossa forma. E colocar a nossa massa. E agora vamos deixar a cozer por 35 minutos. Mais ou menos. A 180 graus. Pronto, gente. Já passou 35 minutos. Eu agora vou fazer o teste do palito. Faz sequinho. Ai, que nem vou fazer isto para não queimar. Só com uma mão. Deixa eu colocar aqui. E agora eu vou deixar arrefecer um pouquinho só. Para poder depois desenformar. Bom, gente. Eu agora vou desenformar o nosso ovo. Está aqui o nosso bolinho. Eu vou deixar o arrefecer mais um pouco. Também porque o Matheus acordou. Então eu vou ter que tratar dele. Então eu vou deixar um bocadinho o nosso ovo arrefecer. Gente, se pudesse fazer passar o cheirinho que está aqui pela câmera. Está a cheirar muito bem. Ele parece bem fofinho, ó. Bem fofinho. E já lá. E já lá. Já lá. Bom, gente. Agora eu vou fazer a minha calda de chocolate. Eu vou utilizar o chocolate preto, tá? Não vou utilizar o leite porque acho que iria ficar muito doce. Até eu vou utilizar o chocolate preto. Mas depois cada um utiliza o chocolate que quiser, não é? Vou utilizar as 3 barras. 300 gramas de chocolate. E vou utilizar 200 ml de nata. Já tem 30% de gordura, tá? E agora eu vou colocar no microondas de 30 em 30 segundos. Até derreter completamente o chocolate. Eu vou colocar um pouco mais de nata, tá? Porque ele quando esfriar, eu sei que ele vai engrossar um pouco. Então eu não quero. Eu quero que ele fique um pouco mais líquido. E agora vamos colocar a nossa calda no bolo. Bem, não cobre completamente o bolo a calda, mas a mim não me importa. Eu gosto de comer bolo com um pouco de calda e não calda com bolo, não é? Então pra mim chega assim. Se vocês quiserem mais calda, vocês dobram em quantidade. E assim vai cobrir todo o vosso bolo. Agora vamos dar a melhor parte, que é provar. Que é muito bom ver. Que é muito bom, gente. Tá bem cremoso, bem. Como eu disse, ele ia acabar por engrossar. Então se vocês quiserem até pôr mais de um pouco de nata, que eu toquei mais líquido, ponham à vontade, porque bem. Tá bem cremoso o chocolate. Não é doce, tipo, enjoativo, sabem? É o suficiente. Não é aqueles bolos muito doces. Está ótimo, gente. Vejam como ele é fofinho. Desfaz-se logo. O camasso em si não é doce. Sente-se que é doce, mas não é aquela... Aquela doçura extrema dos bolos, que normalmente temos leitorados. Mas, o chocolate vem completar o doce que falta no bolo. Eu particularmente gosto de doces, mas não gosto de bolo extremamente doce, ao ponto que uma pessoa nem consegue comer uma fatia, que fica logo enjoada, né? E este, por acaso, está muito bom. Eu aconselho. E, gente, tenho este bolo todo aqui. Não vou comer tudo sozinha. Minha mãe não gosta de doce. No quadraço também não liga nada disso. Vou ter que dar. Ou então vocês venham aqui comer. Porque eu não posso comer isto tudo sozinha. Mas vocês venham aqui comer, ajudam-me a comer isto, gente. Venham aqui, comam. Vamos lanchar. Nota 10. Se vocês não vieram aqui ajudar a comer, eu vou ter que dar. Porque eu gosto do bolo, gente. Não é? Porque eu não posso comer mais do que uma fatia. Não é? Não é porque eu não posso. Eu posso, não é mesmo? O Brão está aí a chegar, não é? Então, vamos ter calma, não é? Vamos pôr o que está aí para o Brão, senão... Pronto, gente. Foi este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da receita. Eu particularmente também, não é? Principalmente a parte de comer. Agora vou à parte menos boa, que é lavar a louça, não é? Ah, não, tu não podes comer, filha. Tens muito pequenino para comer doces. É? E tchau. Tchau. É assim. Se vocês gostaram... É assim. Se vocês gostaram, deixem o vosso like. Sim. O dedo no ar, assim. Deixem o vosso like. E partilhem com os amigos e familiares. Sim, diz. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.